Damasco, Alepo, Latakia, a visita de Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa à Síria, que durou dez dias. Em suas palavras, o caloroso encontro com os frades que cuidam diariamente das pessoas que sofreram com o terremoto e as feridas que o abalo deixou na paisagem e nas pessoas. Eu encontrei uma realidade muito provada, porque 12 anos de guerra haviam atingido duramente a Síria, e eu diria especialmente algumas áreas da Síria. Em Alepo, onde estamos, a força da guerra ainda está muito visível. Parte da cidade, que já havia sido atingida pelos bombardeios, agora é um monte de escombros. Arrisco dizer que nos vilarejos do Vale do Orontes, coisas piores aconteceram, porque ali as estruturas haviam resistido à guerra. Em Knaie e a Kubie, o terremoto derrubou as casas e danificou gravemente as nossas igrejas e conventos. Muitos ainda estão em tendas. Frades e voluntários continuam o seu trabalho de solidariedade com todos os necessitados que batem a porta. Graças a Deus o tempo está um pouco melhor em este último período, mas no início do terremoto, era início de fevereiro, fazia fredo. A Latakia... Graças a Deus o tempo está um pouco melhor ultimamente, mas no início de fevereiro, quando aconteceu o terremoto, fazia muito frio. Em Latakia, os danos foram sobretudo no campanário, assim como em Alepo, no que diz respeito às nossas estruturas. O que eu vi, então, além da destruição, foi o grande trabalho de acolhida que os frades da custódia realizaram, porque no momento da emergência, portanto, nas primeiras semanas, no Terra Santa College de Alepo, eles chegaram a receber até 6 mil pessoas, abrigando-as da melhor maneira possível, fornecendo um colchão, um cobertor, uma refeição quente, o que fosse possível. Atenderam a todos, cristãos e também muçulmanos. Eu diria que isso também trouxe como consequência uma união mútua de ajuda de outros cristãos e outros muçulmanos. Paradoxalmente, o maior desafio não é o material. O maior desafio é vencer o medo. Paradoxalmente, a desafio mais grande é uma desafio que não é de tipo material, porque a desafio mais grande é vencer a paura. Preypaton, como custódio, é o ministro provincial, ou seja, o superior dos frades menores que vivem em todos os lugares onde está presente a custódia da Terra Santa, inclusive na Síria. No seu olhar, a presença de todos os seus frades. Eu diria que os frades nesse período também fizeram uma obra de consolação, de tranquilização. Eles trabalharam intensamente, não apenas para suprir as necessidades materiais, mas também para consolar e tranquilizar as pessoas. Eu, claramente, expresso a minha proximidade aos frades, porque acredito que, se eles estão em um contexto perigoso, difícil, exigente, receber a visita de um superior, de um ministro, é algo que encoraja. Expressei a eles explicitamente a minha gratidão, mas, sobretudo, exprimi a minha gratidão ao Senhor, porque me alegra ver que os frades vivem como frades, ou seja, que os frades fazem o que o Senhor nos pede no Evangelho e o que São Francisco nos indicou. Por isso, por um lado, procurem viver em fraternidade, também nesses contextos tão difíceis, e, por outro, procurem ser, como nos disse São Francisco, sujeitos e súditos de toda criatura humana, por amor a Deus, a serviço de todos, por amor a Deus. Para Frei Francesco Paton, uma vez que a emergência tenha passado, é necessário pensar em reconstruir e ajudar as pessoas a continuar vivendo, onde o terremoto também destruiu as suas atividades econômicas. Há poucos dias da Semana Santa, o custódio lança um apelo para a coleta da Sexta-feira Santa, cujas doações também serão utilizadas para esta emergência. O Veneres de Santo deve ser um momento em que todos os cristãos do mundo... A Sexta-feira Santa deve ser um momento em que todos os cristãos do mundo se sintam motivados à solidariedade, sabendo que o que nos é dado através dessa arrecadação será usado para as obras às quais a coleta da Terra Santa está conectada, portanto, também para a manutenção dos lugares santos, para permitir que cristãos locais e peregrinos de todo o mundo façam a experiência do Quinto Evangelho, do encontro com os lugares santos e a renovação da própria fé. Depois, a coleta serve naturalmente para apoiar as atividades pastorais, nas paróquias que estão espalhadas pelo Oriente Médio. Certamente também é utilizada para apoiar as obras sociais, como escolas, lares para idosos, hospitais. Por fim, para suporte às emergências. E o terremoto é claramente uma emergência. A guerra é uma emergência. Refugiados e imigrantes também são uma emergência, mas são uma emergência que agora parece estar mais ou menos estável, mas também fazem parte do nosso compromisso diário e anual. Hoje, nós somos mais ou menos estáveis, então, fazem parte do nosso empenho cotidiano.